Fala galera, gente, hoje eu vim visitar a loja do Seu Toba e olha quem tá correndo aqui, quem tá fugindo, ó A pessoa que mais me ajuda aqui, ela sempre corre de mim, mas ó, pra você que quer comprar as coisas, indica a loja Como que faz pra conhecer aqui a loja, Sabrina? Pode vir pro Seu Toba, segue a gente nas redes sociais, estamos localizados na Brigadeiro Mário Perdigão 593 Promoção, desconto no Seu Toba Tem Gente, ó, agora eu vou mostrar pra vocês, ó, pra você que quer ser youtuber Olha a cadeira que a galera sempre procura, ó, 350 reais Eu era louco por uma cadeira dessa, gente, aí eu conheci o Seu Toba aqui E vou falar um negócio pra vocês, comprei uma da Fox, a coisa mais linda Por mil reais na época, na época era quatro mil, na época da Fox, quatro mil reais na cadeira de youtuber Eu paguei mil reais, e eu vou falar um negócio pra vocês, tem umas coisas aqui muito bacanas Tem um fogão aqui, véi, eu vou falar um negócio pra vocês que eu tô apaixonado por ele aqui Que eu vou até mostrar, véi, pra vocês não falar que é mentira minha Olha o tamanho desse fogão, véi Dois mil e quinze reais aqui, véi, só que é muito louco a parada aqui, ó E esse aqui, ó, mil quatrocentos e setenta E esse aqui que é... esse aqui é louco, esse daqui é a gás, eu acho, hein Esse daqui é a gás, cinco boca, mil e trezentos reais, ó Opa, tem coisa pra caralho Esse daqui também é da hora Esse aqui é muito louco Véi, vou falar um negócio pra vocês, gente, tem tanta coisa aqui, tem umas coisas de Natal também Tem geladeira, televisão, micro-ondas, máquina de lavar, airfryer Tem cadeira, mesa, carrinho de bebê, ventilador, tudo, tudo, gente Ó, a loja se chama, a gente fala Seu Toba Mas é verdade, é real mesmo, ó Lojas do Seu Toba, tá bom? Tem várias filiais delas aqui, então, ó, não percam essa oportunidade Venham conhecer a loja do Seu Toba Vou mostrar um pouquinho da loja aqui, ó Já tem as coisas de Natal pra vocês que querem conhecer Tem bastante coisa bacana, muita coisa legal Tem televisão, ó, violão Eu, como eu não sou cantor, mas eu vou levar pro délice Esse violão aqui Que é que ele é compositor Pra ele fazer umas músicas pra mim estourar aí na Na bagaceira, ó Árvore de Natal, tem muita coisa legal, gente Muito, 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 muito Ó, aqui, ó Geladeira, fogão, televisão Tudo, 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 tudo Ó, máquina de lavado Coisa legal pra caramba Show, tamo junto Venham conhecer a loja do Seu Toba